Oi, meus queridos, estamos aqui de volta, continuando aquele assunto sobre quem é você, você se conhece, você se ama, há uma recomendação na palavra de que devemos amar a nós mesmos, senão nós não vamos conseguir amar ninguém. Mas descobrimos que o mentiroso diabo sempre trata de distorcer a imagem daqueles que foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança e trazer um conceito completamente equivocado. Alguns entram numa supervalorização de si mesmo, que também é uma distorção, outros entram numa ideia completamente equivocada, diminuindo a si mesmo, quando Deus nunca planejou que fosse assim. Na batalha espiritual, isso é um item extremamente importante, porque se nós não conhecemos a nós mesmos e não conhecemos o valor que temos, viramos alvos fáceis de sermos atingidos. E qual é o grande desafio? O que eu faço para sair desse lugar, para o lugar onde Deus realmente me vê e a maneira como Ele me considera? Temos falado sobre a fé consciente, que é aquela fé que eu recebo quando recebo a Cristo, começo a ler a sua palavra e essa palavra me faz entender intelectualmente e espiritualmente quem eu sou. Mas existe também uma fé emocional, é aquilo que eu creio baseado nos meus sentimentos, nos traumas que eu passei, nas dores que eu vivi e nas mentiras que elas trouxeram e que proporcionaram. Às vezes uma pessoa que é abusada sexualmente, ela entra num processo de baixo valor de si mesmo e quando ela entra em ambientes, em situações X ou Y, ela se considera alguém sem valor. Aí um dia ela conhece a Jesus, começa a andar com Ele e crê que os traumas que ela apresenta hoje são frutos daquilo que aconteceu, sim e não. É claro que o que acontece quando alguém é molestado sexualmente é muito grave, especialmente quando se é criança, não é? Mas o que se sofre hoje não é aquilo que se viveu, mas é naquilo que eu passei a crer. Então com essa situação eu trago para a minha vida cristã um peso, um peso emocional que me dificulta crer naquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. E aí nós aprendemos que como é que eu saio dessa situação para outro? Primeiro, eu preciso de sabedoria e a Bíblia diz que se alguém quer sabedoria tem que pedir a Deus porque ele não joga em rosto a sabedoria, mas ele dá àqueles que pedem. E o que é sabedoria? Sabedoria é olhar a vida do ponto de vista de Deus, no prisma de Deus, pensando como Deus pensa a respeito das coisas. A segunda coisa que a gente chamou a atenção, o Salmo 91 nos diz que nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Precisamos de permanecer no ambiente onde Deus está. E é nesse ambiente que eu posso dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E nós vamos para um novo ponto que fala sobre entender que a força que me capacita a viver uma vida plena não está em mim mesmo, mas está nele. E é o que o Salmo 91, 3 diz Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal Ele o cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você encontrará refúgio A fidelidade dele será o seu escudo protetor Ainda que a gente permaneça lá, eu preciso compreender que a minha dependência de Deus deve continuar Porque é Ele que entra na minha frente e me livra Um outro ponto interessante é algo que é muito comum entre nós Medo Você já ouviu falar de medo? O medo é algo que desde pequenininha a gente experimenta E é necessário expulsar o medo da minha vida Para que eu possa entrar naquele lugar onde a minha fé consciente e a minha fé emocional Elas se estabilizam, elas entram numa unidade só Então o medo, a Bíblia diz assim No amor, em 1 João 4, 18 No amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora o medo Ora, o medo produz tormento Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor A Bíblia diz que Deus é amor Então quando nós deixamos que a presença de Deus, a voz de Deus, aquilo que Ele pensa Entre no nosso coração Esse amor, essa presença, põe para fora o medo O medo, ele arma laços E se eu convivo com o medo achando que isso vai fazer parte da minha personalidade até eu morrer Aceitando e me acomodando nesse lugar Isso vai trazer um prejuízo para a minha vida cristã Aqui Então é necessário Que a presença desse Deus Que a verdade que sai da boca de Deus Ela penetre no meu coração de uma maneira tão profunda Que não tenha lugar para o medo Às vezes nós lutamos contra o medo Brigamos contra o medo Não é assim O que eu preciso é me encher de amor Por exemplo, se você está numa sala escura Para que aquela escuridão e aquele pavor saia Não adianta eu ficar orando em voz alta, gritando Eu tenho que deixar a luz entrar Então a presença desse Deus O amor dEle por mim Precisa impregnar meu coração e a minha mente De uma maneira que não sobra espaço para o medo Entende? Então não há como vivermos uma vida medíocre Uma vida sem alegria Se o meu coração estiver cheio de medo Deus enche o meu coração Quando a voz dEle é mais alta do que a minha Então minha oração e meu clamor, queridos É que a gente possa viver uma vida plena E uma vida abundante E uma consciência clara Não somente mental, mas emocionalmente De entender que os projetos de Deus E a maneira como Deus me vê Ela precisa ser igual no meu coração Eu preciso ver como Ele vê A mim mesmo E assim expulsar da minha vida tudo aquilo Que me deixa ter uma vida triste Desordenada Diferente do que é a vida abundante Em nome de Jesus Que o Espírito Santo traga revelação e entendimento A cada um de nós Para que a gente tenha a imagem correta De cada um de nós Diante de Deus E diante de todas as pessoas Com quem Ele nos dá o privilégio de conviver Que Deus abençoe Em nome de Jesus Amém?